Do Salsa20 nós vamos ter o Chacha20. Por incrível que pareça, por mais idiota que pareça esse nome, esta criptografia é muito importante para nós. Inclusive o TLS vai utilizar Chacha20. Chacha20, assim como o Salsa20, além de ser muito confiável, também consumirá pouca energia, ou seja, pouco recurso computacional. O que é algo que deve ser levado em consideração quando trabalhamos massivamente com criptografia. E ainda mais com o advento da mobilidade. Então com certeza o Chacha20 é um ótimo candidato para que você utilize ali em seus sistemas criptografados. Inclusive criptografados de ponta a ponta. E ainda há também as características de integridade e autenticidade da informação com o uso do TLS que se apoia hoje no Chacha20. Vamos lá. Vamos entender melhor como que isso funciona. O esquema de criptografia, então, de fluxo, string cipher, Chacha20, né? E o autenticador para dar ali autenticidade, Poli1305, são os algoritmos criptografados, então, por um pesquisador chamado Daniel, com o objetivo de garantir segurança extrema a isso e também, ao mesmo tempo, o desempenho, né? Desempenho para que possa consumir menor recurso. E aí nós temos o protocolo TLS, né? Protocolo TLS que nós vamos falar em um capítulo em que eu vou descrever a pilha OSE e os principais protocolos dentro da pilha OSE, né? E o TLS, ele se preocupa muito com ali a confiabilidade do mecanismo de criptografia. E, principalmente, além da qualidade da criptografia, também com relação às implementações e o consumo dessas implementações. Então, recentemente, foi publicado ali o RFC 7905 e o 7539. Eu acho interessante você pesquisar muito mais, preste atenção aluno, sobre o RFC 7905, tá? Procure por este específico. Que ele vai, né? Colocar uma padronização no Xaxa20 e com autenticação Poli1305, dentro do protocolo TLS, que tem essa preocupação de desempenho e também tem essa preocupação aí com a qualidade da criptografia. Veja que o Xaxa20, ele é, sim, um algoritmo pra você pôr aí no topo da lista de algoritmos de criptografia do seu sistema. E hoje eu vou fazer em Python o Xaxa20. Eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo, na parte prática desse vídeo, como se utiliza o código para criptografar Xaxa20. Vocês vão ver que é muito fácil, assim como o Salsa20. Bom, ele combina um esquema de fluxo e um autenticador. Essa 7539, tá? Esse RFC. Lembrando que eu sou dislexo. E isso é muito importante, porque toda criptografia ou todo mecanismo de criptografia, o ideal é que ele trabalhe com confidencialidade, autenticidade e integridade da informação criptografada. Entenderam? Lógico. O mecanismo de criptografia por si só, o código de criptografia não vai lhe dar isso. Mas quando você adiciona outros algoritmos, você consegue isso. E é isso que o TLS busca. O TLS tem que garantir que não há nenhum man in the middle na brincadeira. Entenderam? E ele também tem que garantir que nenhum sniffer veja as informações. E ele tem que garantir que não houve alteração durante o trânsito da informação. Então, o TLS é um protocolo bastante utilizado. E é natural que ele busque o que é melhor. Então, o POLI 1305 vai garantir verificação de integridade e autenticidade dos dados. E a confidencialidade? Chacha 20. Chacha 20, confidencialidade. E o POLI 1305, verificação de integridade e autenticidade dos dados. Lógico, tudo criptografado. Lógico. Nem o POLI 305 vai conseguir sozinha. Nem o Chacha 20 vai conseguir sozinha. Mas, ambos os mecanismos aplicados dentro de um TLS, você consegue isso. Entendeu? E isso é muito bacana. Uma característica muito importante frente ao AES, que nós já vimos aqui, eu já mostrei para vocês, é o baixo custo computacional. E eu já venho falando para você desde o Salsa 20. Que está aqui gravado já. Então, ele chega a ser cinco vezes mais eficiente. Quando você fala cinco vezes mais eficiente, vamos lá, meu amigo. Na mobilidade, o cara está muito utilizando o quê? Software de troca de mensagens, que tem que ser criptografado. Sites hoje, HTTPS, é comum. Não é mais algo incomum. Quando o cara está utilizando o mobile, ele pouco utiliza o recurso do mobile para ficar no mobile, os dados. Ele está integrando. Entende? Então, o tempo inteiro, há criptografia acontecendo. Você tem que entender que na mobilidade, o atributo mais importante é energia. Energia. Então, quanto mais você economiza energia, mais você, então, reforça o quesito, então, da mobilidade que é o quesito de energia na mobilidade. Pegar a jogada, está entendendo por que o Chacha 20 é muito importante? Ele tem que estar no top, top, top dos seus mecanismos de criptografia. Nós vamos para uma prática, no qual eu vou lhes ensinar a usar o Chacha 20 no Python. E logo depois da prática, eu vou falar sobre o Bluefish e vou mostrar o Bluefish também em Python. Eu quero realmente pegar um apanhadão aí, um apanhadão aí de de criptografias para você escolher o que é melhor. E às vezes, a outra ponta que você está conversando fala em uma criptografia. Então, você é a outra ponta, você sabe os algoritmos de criptografia, sabe utilizar os algoritmos de criptografia. Então, vamos para uma prática, depois eu falo de Bluefish. Lembrando que todo o código dessa prática, aluno, está no livro aí na descrição. Você pode clicar e pegar o vídeo aí, ou desculpa, pegar o link do livro, acessar o livro sem restrição para leitura. Para leitura sem restrição nenhuma. Clicou, pegou, já leu. Tudo bem? Eu só não libero para escrita, lógico. Então, vamos à prática. Bom, iniciei um arquivo aqui, chamado Chacha Helper. Sempre eu e meus helpers. Antipartner lascado. Barra usr Barra bin Barra python3. Beleza? Então, aqui você começa o código informando, então, o Shaubang ali. Import json. Vamos trabalhar com json. Nós vamos criar ali um json com informação criptografada, tá? Essa aí é a jogada. É um pouco mais complexo que apenas um texto. Beleza? Nós vamos FromBase64. Nós vamos import. No B64, encode e decode. Sempre ponto e vírgula, tá? Para você não perder essa prática. A prática do ponto e vírgula é muito importante. Importante. From Cipher Cripto Aqui, né? Import Chacha 20 Chacha 20, tá? Ah, ponto Cipher. Por isso que não apareceu. Vamos ver agora. Não tem problema, tá? Vai dar certo. E eu também quero Caso a pessoa não input Os Uma chave Eu quero gerar uma chave Então From Cripto Ponto Random Import Get Random Bytes Nós já vimos isso aqui Nos outros algoritmos, né? Esse cara é para gerar Então Randomicamente Caracteres Esse aqui é o É o Chacha E nós vamos brincar com Base64 Porque vocês sabem que eu sou Pior que o Parreira, né? Eu sou muito retranca E na minha retranca De programação Clássica Eu não gosto muito Dos encodes Então eu gosto muito De trabalhar com Base64 Para não cair Nenhum problema De encode Chacha Helper Chacha Helper Para manter Nosso padrão De nome Do nosso Anti Partner O construtor Eu vou receber Uma key Tá? Se eu não receber Uma key Eu vou gerar Uma key Com get Random Então vamos lá Death Init Bosta Detesto Essas coisas Automáticas Eu odeio Essas coisas Automáticas Key é igual A non Então tá lá If Key Foi igual A non Se key Foi Selfie.key É igual É igual Então a get Random bytes De 32 bytes 32 bytes Aí você converte em bits Else Caso O usuário Tenha criado Um Chacha help Construtor Passando uma chave De 32 caracteres Selfie.key É igual É igual Então a key Que tá vindo Como parâmetro No meu construtor Tá? Legal Beleza Agora eu posso Então criar Como sempre Baseado nos vídeos Anteriores O nosso Encrypt Aluno Eu vou lhes ensinar Estegando uma graph Que é Ocultação de informação Em arquivos De imagem Beleza E lá nós vamos Utilizar Um Chacha helper Um salsa helper E aí é interessante Que Encrypt E decrypt Ou seja As duas funções Tem o mesmo nome Tanto no Chacha helper Como no Salsa 20 Helper Tá? Porque nós podemos Tanto usar o Chacha Fica a seu critério Como salsa Tá? Vamos lá Death Encrypt Né? E message Então Esse aqui É o nosso Padrão Que nós estamos Utilizando E sempre o cipher Criamos uma Variável cipher Repare que Isso aqui É É bem Igual Os anteriores Né? Então se tiver Outros Protocolos Que eu não Defini Nenhum Outros Mecanismos De criptografia Que eu não Defini Nessa sequência De vídeo Segue-se Esse padrão Chacha 20.new Beleza? E aí eu coloco Aqui E aí eu coloco a key 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 E aí logo em seguida Eu vou criptografar agora A mensagem A mensagem Então vamos lá A cipher Text Text Texto cifrado Tá? Vai ser igual Cipher Ponto Oh caramba Ponto Encrypto E nesse Encrypt Message Ponto Encode Forçando aqui Um UTF-8 Eu sou um cara Muito cabreiro Com esses Encodes Automáticos Então sempre que eu busco Encode Decode Eu chapo UTF-8 Só tem um problema Da minha dislexia NONX Lá novamente NONX Conforme eu expliquei Em Salsa 20 Né? B64 Encode Eu vou colocar Em B64 Encode Ali dentro Cipher Ponto NONX Ponto Decode UTF-8 Vamos pegar aqui Então o NONX Como o cara Que quer E jogar isso Em base 64 Porque pode vir Uma coisa Muito louca Ali Eu quero fugir De qualquer problema Jogo nisso aqui Um grande problema É na comunicação De dados Entre máquinas Diferentes Quando você Tá fazendo A criptografia Na sua Própria Máquina Quando você Tá felizinho Na sua Própria Máquina Tudo dá Certos Encodes Quando você Coloca Em máquinas Diferentes Principalmente Em sistemas Operacionais Diferentes Começa A pipocar Os encodes Por isso Que eu já Sofri Tanto com isso Eu sou Viciado Ou em Chapar Um UTF-8 Ou ficar Trabalhando Com encode Base64 Beleza? Trabalhando Ele com Base64 CT É igual Base BS B64 Encode O cifrtext Tá Ponto Decode Traço 8 Lembrando Que o nonce Ele pode ir Junto Com os dados Tá Só que Que ela é Realmente Privada E tem que se Manter isso aí Resulte É igual Então B64 Encode Não Não Agora Vou montar O json Json.dumps Vamos pegar Esse result Como string Tá E aí Nós vamos Chegar Aqui E nos Colocar Nonce É igual Então Naturalmente Anonce E Na verdade O cifrtext Nós vamos Passar Algo Muito Mais Complexo Agora É igual A CT Criptografar Vai jogar Isso aqui Como Um retorno Beleza? Então Já dá Pra brincar Com isso Aqui Vamos Salvar E vamos Rodar Aqui O nosso Nossa Criptografia Beleza? Vamos Lá Ah Ah C CH É igual A Chacha Hell E aí Eu não Vou Passar Chave Nenhuma Tá Print CH Ponto Encrypt Desculpe Desculpe É Excesso Excesso Trabalho A IED É 10 A IED É Top Respeite A IED A IED É Maiúsculo Também Top A IED A IED No A IED A IED A IED A IED Top Salvo Isso Aqui Legal Então Fiz Aqui Se Você Olhar Em 20 Linhas Ali Praticamente Na Verdade Em 11 Linhas Eu Fiz Ali O Mecanismo De Criptografia Muito Bem Feito Tá Funcionando Não Sei Vamos Testar Agora Vou Abrir Uma Grande Ferramenta Python Você Vai Ficar Assustado Com Essa Ferramenta Isso Mesmo Se Python Barra Chacharel Oh Eu Errei Não Existe Chachar Com C Minúsculo Provavelmente Provavelmente Eu Errei Aqui Isso Eu Errei Aqui Eu Errei Caramba Eu Acho Que O Chacharel Com C Maiúsculo Eu Tenho Essas Manias Beleza Olha Olha Aqui Eu Tenho Nonce E Eu Tenho Texto Cifrado Beleza Isso Aqui É Importante Com Nonce Você Não Vai Conseguir Naturalmente Descriptografar Ao Que É Privado Já Lhes Falei É A Chave O Vetor De Inicialização E Nonce Não São Privados Podem Ir Então Beleza Pelo Mesmo Canal Olha Só Aqui Está Cifrado Em Base 64 Beleza Clear Agora Vamos Fazer O Seguinte Vamos Criar O Decrypt Death Decrypt Decrypt Selfie E Message Na Verdade Seria O Message Jason B 64 Vamos Criar Uma Variável Que Vai Receber Jason Ponto Loads Porque Essa Message Ela Vem Como Um Texto E Eu Fez O Encode No Outro Lado É O B 64 E A 4 É Nonce Nonce Já I Eu Colocando Já Eu Colocando O Ponto Nonce Afinal Estava Programando Em Javascript Até Agora Cipher Ah Ciphertext Vai Ser Igual Então Ao B 64 Decoach B 4 Decoach Ah Que é o Ciphertext Qual É A Chance De Eu Errar A Chance De Eu Errar É Muito Grande Legal Só Pra Garantir Que Eu Não Errei O Caractere Idiota Perto Da Minha Dyslexia Cipher Cipher Então É Chá Chá 20 Você Maiúsculo Mil E Aí É Que Tá Né Você Vai Fazer O Que Você Pode No Construtor Passar Uma Chave Aqui Chave De 32 Caracteres E Essa Chave Ela É Conhecida De Ambas As Partes Quem Criptografa E Quem Descriptografa E Aí Ela Entraria Aqui Em Self Ponto Key Key É Igual A Self Self Ponto Key E Nons É Igual A Nons Que Eu Tô Trazendo Beleza Tá Agora Agora Criado Isso Eu Consigo Fazer Descriptografia Text É Igual Cifra Ponto Decrypt 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 Plain Text Ponto Decode Porque Esse Cara Aqui Vai Me Retornar Isso Aqui Desculpa Isso Aqui Vai Me Retornar Ele Em Bytes A Rede Bytes Então Eu Tenho Que Jogar Um Decode Para Transformar Isso Em String TF8 TF8 Porque Eu Garanti Que Eu Transformei O TF8 Lá Trás Anteriormente A Message Ela Recebe Um Code Para O TF8 Porque Eu Forço O Encode Depois Eu F8 Então Isso Aqui Já É Suficiente JSON De Retorno Eu Vou Receber Esse JSON De Retorno Tá Vamos Ver Aqui Eu Tô Transformando JSON Em String Aqui Tá Vendo Dumps Por Isso Que O Decrypt Entra No Load Por Que Eu Não Tô Brincando De Json De Um Lado Pro Out Porque Isso Vai Ser Passado A Ainda Pela Placa De Rede Como Ele É Passado Pela Placa De Rede É Como Texto Então Por Isso Que Eu Trabalho Com Decode Depois O Encode No Outro Ponto Do Outro Lado Show De Mensagem Mensagem Lá File Save Vamos Ver Se Eu Não Errei De Novo Errar Eu Mano Mas Errar Como Eu Tô Errando Ele Falou Que Há Um Problema De Objeto Red Qual Foi A Linha Linha 22 22 Aqui Ó A Uma Alguma Cagada Que Minha Aqui Ai Ai Vamos Ver Ele Tá Dizendo Que Não Foi Possível Fazer Leitura Jason Dumps De um Jason Quase 64 Ah Loops No Plural Era No Plural Bosta Eu Posso Falar Bosta Bosta Não É Palavrão Senhor Youtube Lembrando Que A Yed Está No Youtube Senhor Youtube Galera Acabei De Fazer Uma Criptografia Muito 10 Muito Show De Bola Tá Chachavint Ele Tem Que Tá Aí Na Sua Lista Na Sua Lista De Criptografia No Topo Lembrando Para Os Senhores Que Também Todo Esse Código Está No Meu Livro Na Descrição Curta Sempre Acompanhe O Meu Canal E Fique Fera Fique Fera Até Mais T Vamos lá.